E a gente encerra o The Noite de hoje com o musical da galerinha do Carro Céu. Boa noite, galera! Nós somos a turma do Carro Céu. Vem com a gente! Oh, 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 hey! Oh, 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 oh! Tudo de pernas pro ar, eu nem consigo enxergar A confusão tomou conta desse lugar Mas adianta, esquentar, a gente tem que se unir Só existe um jeito real de a gente conseguir Sair dessa, que temos pressa Aquele mal é que acabar com a nossa festa Juntos, 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 juntos Contra essa amizade não fica ninguém Zero a dez ou mais de cem Pra essa firma eu tiro um chapéu Amigo, a gente ama, a gente cuida bem Essa é a firma do carrossel Zero a dez ou mais de cem Pra essa firma eu tiro um chapéu Amigo, a gente ama, a gente cuida bem Essa é a firma do carrossel Oh, 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 oh Hey, oh, 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 oh Não sei se é pura sorte ou se é o destino Eu só sei que eu sou feliz demais com meus amigos As vezes dá de brilhar As vezes dá de chorar Mas tudo isso faz parte, eu sei que vai passar É bola pra frente, que a força da gente É o que nos faz ser diferentes Vai juntos, 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 juntos Contra essa amizade não fica ninguém Zero a dez ou mais de cem Pra essa firma eu tiro um chapéu Amigo, a gente ama, a gente cuida bem Essa é a firma do carrossel Zero a dez ou mais de cem Pra essa firma eu tiro um chapéu Amigo, a gente ama, a gente cuida bem Essa é a firma do carrossel Oh, 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 oh Hey, oh, 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 oh Juntos, 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 juntos Contra essa amizade não fica ninguém Zero a dez ou mais de cem Pra essa firma eu tiro um chapéu Amigo, a gente ama, a gente cuida bem Essa é a firma do carrossel Zero a dez ou mais de cem Pra essa firma eu tiro um chapéu Amigo, a gente ama, a gente cuida bem Essa é a firma do carrossel Zero a dez ou mais de cem Pra essa firma eu tiro um chapéu Amigo, a gente ama, a gente cuida bem Essa é a firma do carrossel Zero a dez ou mais de cem Pra essa firma eu tiro um chapéu Amigo, a gente ama, a gente cuida bem A gente cuida bem, essa é a turma do carro do céu